Passo a chamar então o conjunto dos itens de número 26 a 29, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme estabelece o artigo 12 da norma de organização número 18. Informe que a decisão, com inteiro teor do voto e da minuta do respectivo ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 24 de outubro. Maurício, eu me interrogo se alguém gostaria de fazer o gusto de destaque de algum dos itens colocados no nosso bloco. Estão vendo em nosso sítio eletrônico de destaque, submeto a aprovação a esses últimos quatro itens da nossa pauta, conforme a proposta de voto disponibilizado na nossa página da internet. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens, só ficam aprovados os itens do nosso bloco, conforme a proposta de voto disponibilizado na nossa página da internet.